o pessoal mais um fornecedor muito bacana pra você que revende modo infantil olha que legal essa banca aqui ó na rua barão de ladário bem finalzinho bem em frente aqui ó a igreja no número 922 tá bom tem chaqueta de matelacê tem também a minha desse aqui é um sobretudo né tem sobretudo xadrez no flanelado flanelado já vi que tem tamanho e tem muita cor variada pra vocês também e tem também assim a camiseta olha que legal que está os modelinhos aqui de camiseta muito bacana na viscolaicra né na viscolaicra e tem muita cor variada pra vocês por tamanho elas 246 e 8 por quanto delas amiga 12 reais no atacado olha que legal só 12 reais as camisetas no atacado mínimo de quantas peças da minha 5 pecinhas já está atacado perfeito pessoal 5 pecinhas ela já faz valor de atacado pra vocês e pode ser variado as peças pode ser variado tá bom das camisetas muitas cores e muitas estampas variadas para vocês grade completa desse sobretudo de conta minha olha que legal pessoal 25 reais no atacado grade também 24 6 e 8 24 6 e 8 tem no preto com branco tem no preto com um pink e no vermelho com preto também muito bacana muito bonito mais um modelo com grade completa tem modelo assim também é de bomber no tecido matelas ser muita cor variada pra vocês 246 também 246 e 8 né 246 e 8 e olha a quantidade de cores que você encontra nesse fornecedor mas esse contato muito bacana confecções paula kids a me entrega nos ônibus a partir de quantas peças legal pessoal 10 pecinhas ela já entrega nos ônibus pra vocês faz dois correios somente ônibus né pessoal somente ônibus mais claro que se vocês precisarem a gente passa aqui compra e envia para vocês tá bom então gente contato com ela lá pelo whatsapp pede mais informações não esquece de falar que viu aqui no conectado braço e também segue lá no instagram para não perder nada que ela vai postando mais um contato muito bacana dessa vez de modo infantil que o novo conectado braço achou pra vocês aqui na ferinha da madrugada